Hoje, uma noite linda de viver, feita pra você, profissão perigo. A jornalista Mônica Pucca e seu cinegrafista falam como funciona o trabalho da imprensa em situações de risco. O tiro acabou de explodir. E ainda, muita música com Vitor e Léo. O nosso amor. Um programa imperdível. Ebi, hoje, 8h15 da noite, na faixa nobre do SBT. Hoje, a jornalista Mônica Pucca e seu cinegrafista falam como funciona o trabalho da imprensa em situações de risco. O tiro acabou de explodir. Ebi, hoje, 8h15 da noite, na faixa nobre do SBT.